Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento dos cartões BV, Elo, Elo+, Elo Grafite pela BV Financeira. Eles já tem o Visa, já tem o Mastercard e agora os cartões Elo também na BV Financeira. E é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, a BV Financeira lançou os cartões Elo+, Elo Grafite com pontuação idênticas ao Visa e Mastercard do grupo. E eu vou mostrar para vocês os requisitos para ter o cartão BV, Elo+, Elo Grafite, Mastercard e Visa e não precisa comprovar renda. É tudo pelo site. Vamos então verificar como solicitar esse cartão Elo pela BV Financeira. Gente, da mesma forma que eu vou falar para solicitar os cartões Elo, é da mesma forma para o Visa e Mastercard. Vamos primeiro conhecer todos os cartões que a BV tem. Gente, vamos começar então com o primeiro cartão BV Nacional Básico. Ele tem na versão Visa e Mastercard, só pode ser utilizado no Brasil. Renda mínima R$ 500,00. Primeira anuidade, 3 parcelas de R$ 30,00. Demais anuidades, 3 de R$ 30,00 também. O cartão BV Nacional, também na versão Visa e Mastercard. Primeira anuidade, 3 vezes de R$ 24,83. Dê mais anuidades, 3 vezes de R$ 49,67. Renda mínima R$ 500,00. O cartão BV Internacional tem nas bandeiras Visa e Mastercard também. Renda mínima R$ 1.000,00. Primeira anuidade, 3 parcelas de R$ 38,17. Dê mais anuidades, 3 vezes de R$ 76,33. O cartão BV+, Elo, é como se fosse equiparado ao Gold. Tá bom? Renda mínima R$ 1.000,00. Primeira anuidade, 3 parcelas de R$ 59,83. E as demais anuidades, 3 vezes de R$ 119,67. Esse é o novo cartão BV mais Elo, tá bom? Depois que eu terminar de falar dos cartões, nós vamos entrar na pontuação dos cartões, tá bom? Depois nós temos o cartão BV Gold, Visa e Mastercard. A primeira anuidade, 3 parcelas de R$ 59,83. As demais anuidades, 3 parcelas de R$ 119,67. A diferença do Visa Gold e Mastercard Gold é que a renda mínima é de R$ 2,500. Para o Elo mais, BV, a renda mínima é R$ 1.000,00. O cartão BV Platinum, Visa e Mastercard, renda mínima R$ 7.000,00. Primeira anuidade, 3 parcelas de R$ 86,50. Demais anuidades, 3 parcelas de R$ 173,00. O cartão BV Grafite, a renda mínima também, R$ 7.000,00. Ele, comparado ao Platinum, o cartão Grafite, a primeira anuidade, 3 parcelas de R$ 86,50. E demais anuidades, 3 parcelas de R$ 173,00. Vamos ver então as pontuações desses cartões. Tem também, depois, os cartões NetPoints. Cartão NetPoints Internacional, renda mínima R$ 1.000,00. Cartão NetPoints Gold, renda mínima R$ 2.500,00. E cartão NetPoints Platinum, renda mínima R$ 7.000,00. Já fizemos um vídeo falando sobre eles, tá bom? O cartão BV Internacional, o básico e o nacional não pontuam. Então, começa a pontuar a partir do cartão BV Internacional. A cada R$ 1,00 gasto no cartão Visa e Master Internacional, você ganha 1 ponto. No cartão BV Gold, Visa e Master e Elo Mais, você pontua até 1,2 pontos a cada dólar gasto. Até R$ 1.000,00 de compras, você ganha 1 ponto. R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00, você ganha 1,2 pontos. E acima de R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, você vai ganhar 1,2 pontos a cada dólar gasto. No cartão BV Platinum, Visa e Master e Elo Grafite, você pontua até 1,75 pontos. Até R$ 1.000,00, nesse cartão você ganha 1 ponto. De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00, você vai ganhar 1,5 pontos. E acima de R$ 2.001,00, você vai ganhar 1,75 pontos. Os valores das compras nacionais e internacionais conformem a cotação na data de fechamento da fatura. Cada 1 dólar calculado, então, convertido para pontos. Os gastos realizados pelos cartões adicionais também são considerados no cálculo da fatura do titular. O prazo máximo para resgate de pontos é de 24 meses. Ou seja, você tem 24 meses para poder resgatar seus pontos no programa BV Platinum. Merece. A diferença desses cartões, o mais diferenciado deles aqui, é o Elo Grafite, que te dá acesso a Salavip em Congonhas, aqui no Brasil, com 50% de desconto na entrada. Então, se você vai pagar R$ 27,00 na entrada, você terá aí 50% de desconto. E você pode utilizar o cartão Elo Grafite fora do Brasil, e no Brasil também, através do programa Longe Key. Então, você se cadastra através do seu cartão Elo Grafite, porque atrás do cartão Elo Grafite tem a bandeira Diners Discovery, que é os principais pontos do cartão para utilizar fora do Brasil. Portanto, quando você utiliza o cartão fora do Brasil, você está usando, então, a bandeira parceira Diners e Discovery. Tá certo? Portanto, o cartão Elo Grafite da BV Financeira e dos demais bancos e parceiros que têm o Grafite, tem o mesmo benefício que esse da BV Financeira. Anuidade, por exemplo, do cartão Elo Grafite da Caixa, R$ 414,00 e pontua 1,6 a cada dólar gasto e não tem limite mínimo de compra, como o caso do Votorantim, que você precisa gastar acima de R$ 2.000,01 para atingir a pontuação máxima de 1,75 pontos. A pontuação do BV, quando você olha a grosso modo, é a melhor pontuação do Elo Grafite no Brasil. Ele bate a Caixa, bate o Banco Brasil e bate o Bradesco. Porém, ele exige que você gaste acima de R$ 2.000,01 para atingir a pontuação máxima de 1,75. Caso você não é um consumidor que vai gastar todos os meses esse valor de R$ 2.000,00, então esse cartão não é para você. No caso, o da Caixa, que pontua 1,6 a cada 1 dólar gasto e tem a melhor conversão em dólar, então o da Caixa seria melhor que esse cartão da BV Financeira. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente aos cartões lançamento Elo na BV Financeira aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje para o pessoal de Pernambuco, a galera de Curitiba pedindo um abraço, mais uma vez um abraço para todos vocês aí, a galera do Rio de Janeiro, o pessoal de Brasília, o pessoal de Indaiatuba e a galera de Uberlândia, Minas Gerais. Um grande abraço para todos vocês! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus!